Bom, na vida real eu sou bem agitado, bem amigo e topo tudo que você me propor. Tipo, se você falar pra mim, vamos pra algum lugar, eu falo, vamos, já arrumo as minhas coisas e tô indo junto com você. É com as vidas deles que você deve se preocupar. Mas comece a pensar num jeito de descartar a pilha de corpos que eu vou deixar. Gang Togen. Deve ser um grupo de novatos de sorte pra estarem equipados com esse tipo novo de traje de batalha. Nossa, a evolução final de Fennekin. Ariana, eu não sei como te agradecer por hoje. Valeu, eu vou me lembrar disso. Você foi incrível também, Greg Sam. E você também, Bentham. Em fitas de vídeo. Então eu sempre ficava gravando as falas, de tanto eu assistia as cenas das fitas. Eu gravava as falas e ficava repetindo elas e acabou sendo um grande exercício de interpretação, né? O que aconteceu no meio desse episódio? O meu personagem mandou dois guardas colocarem ele sobre a mesa. Ele levantou a saia do César, do grande César e foi... Hum... Três golpes rápidos. Espere. Esta técnica. Hum... Outra espada de vento? Quem te ensinou isto? As pessoas continuam correndo. Você sempre faz isso e eu sempre acabo me ferrando. Daqui a pouco eu tô me arrumando pra escola. Vai ficar aqui o dia inteiro ou vai sair pra algum lugar, hein? Não tenho medo de você, seu feioso. Meu coração é puro e valoroso. O cavaleiro gótico se vê diante do terrível dragão esqueleto que lhe olha com seus grandes olhos vermelhos. Você me divulgou na mídia como uma escoteira. A Supergirl é corajosa, bondosa e forte. Não é uma caracterização um pouco sem graça? Jenna Hamilton, você seria... Eu só não sei como colocar sem te machucar. Deixa que eu coloco. Ou eu posso te mostrar onde enfiar, mas tá. Você tem que lembrar de fazer três refeições ao dia. Só como uma banana de manhã. Mas nunca use ar-condicionado no verão. Ou aquecedor no inverno. Isso vai fortalecer. Ah, é só tulipa. Ai, vamos me deixar tristinha. Vamos entregar esse bebê. Se esse bebê achar a família dela, já vai valer a pena. É uma bolsa mais ou menos desse tamanho, de couro, marrom, com uma fivela dourada. É, eu perdi ontem no metrô, na estação Tatuapé. Marrom, de couro, mais ou menos desse tamanho, com uma fivela dourada. Para os fãs de Pokémon, leitores de Pokémon Mythology, e para quem curte um rock'n'roll, Venoshock! Esse é um caso para o Jungleman, o detetive! Talvez alguém esteja pegando as frutas! Temos que descobrir quem fez isso! Eu não consegui proteger meus queridos companheiros. E até os feri. Feri meus amigos que tentaram te proteger. No entanto... Eles ainda acreditaram em mim e me pediram para salvar Athena. E proteger a luz. As pessoas presumem que o tempo é uma rígida progressão de causa para efeito. Mas na verdade, de um ponto de vista não linear, não relativo, ele é mais como uma grande bola de um barato muito doido de espaço-tempo. Coisado. Você deve ser o Dinos. Hum? Eu sou o Amai Mask, classe A Rank 1. Eu fiz aí esse vídeo um pouco até tentando ser engraçado aí, um pouco over. Mas na verdade eu queria lançar com esse vídeo uma reflexão, né? Eu sou o Amai Mask. Eu sou o Amai Mask.